O morador de Rolim de Moura, José Carlos Nunes da Silva, de 51 anos, que estava desaparecido, foi localizado em Giparaná na semana passada. José Carlos é diagnosticado com um distúrbio chamado esquizofrenia. Ele estava desaparecido há mais de cinco meses. A Silira ligou para a polícia e a polícia ligou para o Giovanni da assistência social. Aí o Giovanni entrou em contato comigo. Foi onde deu o endereço, tudo certinho, da casa dela lá. Mandou uma foto dele para confirmar que era ele mesmo. Aí a gente só foi fazer uma busca de noite, mas a gente não encontrou ele de noite. Aí, por sorte, o irmão dela também é cabeleireiro, ela entrou em contato com o irmão dela, mandou a foto dele, contou a história, falou que a irmã dele está aqui procurando ele. Aí ele falou, eu conheço ele, que eu já cortei o cabelo dele porque ele faz trabalho voluntário e ele corta o cabelo dos andarinhos, né, assim, uma vez por semana. Aí ele falou, eu já cortei o cabelo dele duas vezes, mas esse dia eu não vi ele. E aí ele deu pista, falou, ele está debaixo do viaduto, lá onde está escrito Giparaná, bem grandão. Aí a gente chegando lá, por azar, parece que ele estava adivinhando, ele não apareceu. A gente ficou até 11 horas da noite lá num barzinho que tem de frente ao viaduto e o pessoal do viaduto também falou, realmente, ele está aí mesmo, só que eu estou estranhando que hoje, até agora ele não chegou. Aí a gente resolveu ir para casa. Os outros andarinhos confirmaram também que era ele, né. Aí eu falei, então agora é certo mesmo que é ele. Aí a gente continuou de novo na rua, fazendo busca, procurou, procurou. O andarinho falou, eu sei mais ou menos onde ele fica e não achamos ele. Aí eu falei para o seu Durval, vamos para casa dormir e o telefone eu deixei lá com o dono do bar e ele me liga, né, quando ele estiver lá debaixo do viaduto. Aí foi assim, aí o dono do bar pegou e ligou, né, 5h45 da manhã. Ligou para mim e o seu Durval já tinha pegado a moto e já tinha ido, né. E eu estava dormindo ainda e logo eu acordei. Aí ele ligou para o filho dele falando, pega o carro e vem aqui, né. Vem com a irmã dele aqui que ele está aqui, eu estou conversando com ele aqui, ele está aqui debaixo do viaduto agora. Aí foi onde a gente foi, né, e localizamos ele, pegou ele, né. Ele estava com um monte de lixo, ele estava catando muito lixo e queria trazer, né, o lixo para... Aí o seu Durval, não, pode levar tudo, leva tudo, depois a gente dá um jeito. Nesse vídeo, José Carlos se alimenta com a família. E segundo ela, ele relata que se esqueceu de voltar para casa. Aí eu falei, por que você não voltou para casa? Ah, eu esqueci e aquele viaduto foi o que construí e tudo é meu, lá é tudo meu, eu sou dono do mundo que ele tem isso, né. Aí eu falei, então tá bom. Um tempo atrás, ele estava falando assim que ele ia em Giparaná, que ele ia na federal para resolver o problema dele, que fazia 4 anos, aliás, 5 anos que ele estava sofrendo, que ele sempre tem isso na cabeça, né. Aí eu falei, mas você não vai sair para longe, né, que você não está mais sofrendo. Eu sempre falava para ele, não falta nada para você aqui em casa, né. E mais não adianta, quando ele coloca uma coisa na cabeça, por isso que eu não acreditava, né, que ele tinha ido para lá mesmo, né. Aí ele saiu com a roupa do corpo, né, uma brusa de manga comprida, camisa de manga comprida rosa, calça jeans e butina, arrumado, né. E quando ele sai assim, para voltar logo, ele sai arrumado. Mas eu não acredito que ele ia, né. Com o retorno do senhor José Carlos para casa, a família descobre mais uma vez que ele estava criando uma realidade paralela, dizendo que ia à polícia rodoviária federal em outra cidade, em Giparaná, para resolver situações pessoais. Como que ele sabe, né, que só tem federal em Giparaná, e ele falou em outra cidade, que no momento eu não lembro agora. Aí ele falou, só tem lá, mas lá é longe, então eu vou em Giparaná resolver meu problema. Então, inclusive, eu comentei com ele aqui, ô José Carlos, hoje, né, você foi para Giparaná de quê? Ele falou, fui de ônibus. Aí eu falei, você conseguiu, você saiu daqui falando que você ia na federal resolver seu problema. E daí, você foi na federal? Aí ele falou, fui, aí ele falou que não resolveu nada dele, não.